notícias do momento aqui você fica bem informado dois engenheiros suspeitos de fraudarem laudos técnicos da empresa vale permitindo operações na barragem da mina córrego do feijão em brumadinho nos arredores de belo horizonte foram presos na manhã de hoje em são paulo a ordem de prisão foi expedida pela justiça de minas gerais segundo informações preliminares os pedidos de prisão foram expedidos no fim de semana os homens foram presos em casa há desdobramentos da operação também em minas gerais porém ainda não foram detalhadas as ações nem os locais a força-tarefa envolve a polícia federal o ministério público estadual e federal ea polícia civil além de policiais promotores e procuradores de minas gerais o governador do rio de janeiro wilson vitzel disse que se tivesse sido consultado vetaria o projeto que determina o fim da vistoria veicular pelo departamento de trânsito do estado o detran estabelece uma auto declaração de vistoria segundo vitzel a lei foi aprovada de forma até apressada em dezembro do ano passado sem que houvesse um planejamento adequado o governador diz que durante sua campanha eleitoral prometeu o fim da vistoria a matéria seria disciplinada no início de sua gestão e em conjunto com o presidente do detran seria definido um cronograma para medida de modo a não criar na população uma situação de dúvida sobre o que fazer vitzel também considerou equivocada decisão da justiça de suspender a cobrança da taxa de licenciamento do veículo e de outra taxa prevista no código de trânsito que segundo ele não tem nada a ver com a vistoria a decisão judicial está sendo objeto de recurso pelo governo fluminense que prometeu levar o caso a segunda instância caso a decisão de primeiro grau não seja reconsiderada o governador recomendou à população que efetue o pagamento da taxa de licenciamento de 202 reais e 55 centavos apesar de dizer que a confusão foi criada pelo governo anterior o governador prometeu resolver a questão a circulação do sorotipo 2 da dengue em 19 cidades foi detectada em são paulo e colocou o estado em alerta desde 2016 apenas o sorotipo 1 da dengue circulava nos municípios paulistas pessoas infectadas por sorotipos diferentes em um período de seis meses a três anos podem ter uma evolução para formas mais graves da doença de acordo com o governo do estado foram contabilizados 610 casos de dengue até o dia 15 de janeiro o número é similar ao verificado no ano passado e segundo a secretaria estadual de saúde não representa um quadro preocupante dos 645 municípios dos paulistas o sorotipo 2 foi detectado em andradina araraquara barretos bauru bebedouro catanduva espírito santo do pinhal indiaporã ipiguá itajobi mirassol pereira barreto piracicaba pirangi ribeirão rio preto santo antônio de posse são josé do rio preto puxoa e vista alegre do alto o coordenador de controle de doenças da secretaria de saúde disse que a dengue do tipo 2 não é especialmente pior o risco está relacionado à superposição de vírus abre aspas estava circulando o tipo um até agora e quando circula um tipo e aparece um novo sorotipo do vírus pode ser 2 3 ou 4 no caso é o 2 aí pode ter uma evolução para maior gravidade para quem já teve tem de um fecha aspas explicou o infectologista esclareceu ainda que não é mais utilizada a nomenclatura dengue hemorrágica pois nem todos os casos graves de dengue evoluem com hemorragia segundo especialista as equipes de saúde das cidades em que a circulação do tipo 2 foi identificada estão sendo orientadas a dar uma assistência mais cuidadosa aos pacientes com suspeita da doença de acordo com bolos a quatro sorotipos de dengue sendo que três deles circulam no brasil em são paulo neste momento circulam os sorotipos 1 e 2 houve uma detecção do tipo 3 agora na região de araçatuba a secretaria de estado de saúde também está reforçando as orientações dos municípios do vale do ribeira para intensificação das estratégias de proteção contra a febre amarela a região concentra 12 casos confirmados e febre amarela neste ano dos quais seis evoluíram para óbitos o balanço é de 21 de janeiro os casos silvestres da doença são transmitidos pelo mosquito a emagorros e sabetes já no meio urbano a transmissão se dá pelo mosquito aedes aegypti não há casos de febre amarela urbana no brasil desde 1942 a cobertura vacinal no estado contra a febre amarela é de 65% em média com variação entre as regiões o porta-voz da presidência da república otávio do rio barcos disse que o presidente jair bolsonaro deverá ter alta médica em dez dias ele confirmou que bolsonaro ficará em descanso total por 48 horas retornando às atividades na quarta-feira por volta das 10 horas da manhã neste período o vice-presidente o general amilton mourão exercerá a presidência da república rego barros disse que a cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal ocorreu com êxito e que está otimista com a recuperação segundo ele acompanham o presidente os filhos carlos eduardo e renan além da primeira dama michele bolsonaro após sete horas de cirurgia o presidente foi transferido para a unidade de terapia intensiva e se encontra clinicamente estável consciente sem dor recebendo medidas de suporte clínico prevenção de infecção e de trombose venosa profunda a cirurgia de reconstrução trânsito intestinal a que foi submetido o presidente segundo o porta-voz não teve intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue obrigado pela audiência inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos e aí e aí